No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês alguns livros que eu li, mas que talvez vocês fiquem surpresos de saber que eu li esses livros. Como eu sempre falo aqui em alguns vídeos, né, eu comecei a ler em 2005 e aí depois em 2013 eu realmente comecei a ter, eu consolidei esse hábito da leitura na minha vida. E desde então muita coisa mudou, né, nos meus gostos em relação a gêneros, a autores, a estilos. E eu sempre penso muito sobre isso porque eu acho legal a gente ver como a gente vai mudando, né, como a gente vai aprendendo também, expandindo os nossos horizontes literários. E eu acho que ninguém é obrigado a fazer isso, nem todo leitor quer ler meio que todos os gêneros, mas eu acho muito legal quando a gente faz isso. E acima de tudo eu acho muito legal quando a gente faz isso, quando a gente tem esse desejo. Eu comecei lendo só Ticlite e eu sei que tem muita gente que não sabe disso, né, que não me vê lendo muito livros desse gênero, mas era o meu único gênero que eu lia antigamente. E aí aos pouquinhos eu comecei a ler outros gêneros, enfim, hoje eu me considero uma leitora bem eclética, né. Hoje eu já sei os gêneros que eu gosto mais, os que eu não gosto tanto, gêneros que eu leio pouco, porém gosto muito. E assim, como eu acho que a maioria de vocês me segue talvez desde 2018, por aí, então quem me seguiu durante esses últimos dois anos eu acho que também já tem essa ideia bem consolidada sobre mim, sobre o que eu gosto de ler, sobre leituras que são a minha cara, né, e sabe também quando eu saio da minha zona de conforto. E eu achei que seria divertido gravar esse vídeo porque eu realmente já li muitos gêneros que hoje eu não leio mais, já li muitos autores e autoras que hoje eu já não leio mais tanto, então eu achei que talvez pudesse ter algumas surpresas pra vocês. Mas além da gente se divertir, também quero propor essa reflexão aí sobre as mudanças que a gente vai passando na nossa vida de leitora e muitas dessas mudanças são coisas naturais, né, que é o melhor tipo de mudança. Então pra fazer esse vídeo eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos stories, né, querendo saber quais eram os gêneros, autores, livros que vocês não me imaginavam lendo. E eu posso dizer que a grande maioria citou erótico e autoajuda, e sim, são realmente dois gêneros com os quais eu não me identifico tanto. E também teve um outro que foi bastante citado e que eu vou começar por ele, inclusive, que é o romance de época. De fato, eu nunca li nada da Julia Quinn, por exemplo, até tenho essa curiosidade, acho que tem algumas coisas que é legal a gente conhecer pra ter uma opinião, pra saber o que falar também, sabe, ter um motivo pra gostar ou não gostar, e a gente pode se surpreender também. E, de fato, eu só li um livro que eu acho que se encaixa nessa categoria, e na verdade eu nem tenho certeza, eu até pesquisei, mas eu não consegui chegar a conclusão nenhuma. Então se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. E esse livro é O Liberte Meu Coração, da Maggie Cabot, que ela escreveu como se fosse a Mia Termópolis, né, a princesa, do Diário da Princesa. E eu realmente só li, porque era da Maggie Cabot. E eu gostei bastante, ele se passa, se não me engano, no século XIII, então eu li que os romances de época geralmente se passam na era vitoriana, né. A protagonista é uma guerreira, né, a Maggie, ela sempre cria protagonistas fortes, independentes, e ela fez isso também nessa história de época. E eu gostei bastante, também tem algumas coisas mais picantes, assim, mas é isso, eu realmente li por causa da Maggie. Não foi, foi uma leitura que eu gostei, mas não foi um gênero que, não foi um livro que acabou me despertando pra ler esse gênero de romance de época, se é que esse livro é um romance de época. E já faz o quê? Uns nove anos que eu li, então, né, teria tido tempo pra eu desenvolver esse gosto pelo gênero. Mas, enfim, aceito sugestões, além de Julia Quinn aí, pra eu, de repente, experimentar esse gênero do romance de época. Outro que foi muito estado que eu falei foi autoajuda, e de fato também é um gênero que eu não gosto muito, acho que é o gênero que talvez eu menos gosto, e que eu realmente li algumas coisas e que eu não gosto tanto. Mas, assim, como eu sempre falo, eu sei que muita gente tem preconceito com autoajuda, eu também não sou fã do gênero, mas eu sempre acho que o importante é a gente ler, e a gente ler aquilo que se conecta com a gente de alguma forma. Então, se você gosta de autoajuda, leia, porque se isso te ajuda, se aquelas dicas desses livros te ajudam, fazem você ser uma pessoa melhor e ter uma vida melhor, leia e seja feliz, e não liga o que os outros falam. Então, assim, eu já li alguns livros de autoajuda, li alguns na escola, li alguns outros quando eu tava tentando ser uma leitora, mas depois que eu me tornei leitora, eu acho que eu li um só, que foi o 826 Notas de Amor para a Emma, é, isso mesmo, que foi, na verdade, um livro que eu comprei porque eu achei que ele era diferente, eu achei que ele era uma história, não, talvez não era uma história, mas que ele não tivesse essa pegada de autoajuda, eu achei a capa bonitinha, vi na livraria e comprei. E aí eu li tudo, é muito fácil de ler, porque são realmente notas, né, eu acho que em inglês chama napkin notes, que o pai da Emma, né, ele anotava no guardanapo para ela levar para a escola de lanche, né, ele, acho que ele tinha uma doença, enfim, e aí ele fazia isso meio que para ter uma recordação. Então, é uma leitura de autoajuda, porém, talvez não seja uma autoajuda clássico, como é, sei lá, se a gente pode falar isso, mas enfim, talvez seja uma autoajuda diferente do que a gente tá acostumado, mas de fato não foi uma leitura que eu amei, inclusive fiquei um pouquinho decepcionada, né, porque eu não leio sinopse, e quando eu fui ler, eu esperava uma coisa e encontrei outra, mas tá aí, já li autoajuda. O outro que eu falei, né, hot, erótico, realmente não é um gênero que eu me identifico, não tenho, um motivo específico para não gostar tanto, talvez seja porque eu já não goste tanto de romance em si, romance no sentido de histórias que giram em torno, né, do casal, da história romântica, então talvez esse já seja um ponto que me faça não gostar tanto de livros eróticos. Porém, eu li um que eu também não sei se ele se encaixa exatamente no erótico, mas ele tem partes bem picantes, eu achei, né, que é a série Entre o Agora e o Nunca, da J.A. Redmersky, que tem o Entre o Agora e o Nunca e o Entre o Agora e o Sempre, e eu li os dois. E assim, eu não gostei tanto, embora eu tenha lido os dois, eu não gostei tanto porque o Andrew e a Cameron, acho que são esses os nomes deles, né, os protagonistas, eles são muito intensos, né, e é isso que eu falei da questão de histórias que giram em torno do amor, né, eu fico um pouquinho irritada e aí tem a parte picante e tudo mais, não é o livro mais picante que tem, foi o mais picante que eu li, mas não é o mais picante que tem. Eu sei, inclusive, acho, inclusive, que as cenas que tem nesse livro são consideradas meio leves pra esse gênero, mas foi o suficiente pra eu ver que não é muito a minha pegada, assim, que não faz muito o meu estilo, mas experimentei, e posso pelo menos falar que não é a minha praia. Outro gênero que falaram, ficção científica, também é um gênero que eu acabo lendo pouco, mas é mais por falta de, não de oportunidade, né, mas de tempo, assim, de encaixar essas leituras, porque eu não tenho tantos livros do gênero na minha pilha eterna, né, então eu acabo pegando outros na frente, mas é um gênero que eu gosto, e eu escolhi um, inclusive, que é bem clássico desse gênero pra falar pra vocês que eu li, que é o 2001, O Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, que é um clássico tanto da literatura quanto do cinema, e também da ficção científica, e eu li e gostei bastante, sim, não é um favorito meu, mas foi um livro que eu gostei, é um gênero que eu curto, principalmente porque eu acho que a ficção científica tem muito, sabe muito como falar sobre a nossa realidade, sobre as relações humanas, de uma maneira que não parece real, mas que no fim você fala é real. Como se os autores de ficção científica criassem um mundo à parte, né, que é mais ou menos o que eles fazem, mas também, de uma certa forma, mundos muito fiéis, situações muito fiéis ao que a gente vive hoje, viveu ontem e provavelmente vai viver amanhã, então é um gênero que eu curto bastante. Próximo, literatura brasileira. Literatura brasileira clássica realmente é uma falha no meu currículo de leitura. A contemporânea, acho que poderia ser melhor, mas eu, né, poderia ser uma leitura mais ativa de literatura brasileira contemporânea, mas eu acho que eu até que leio razoavelmente bastante, talvez não bastante, mas eu leio frequentemente, né, agora a clássica realmente dá uma falhada aí, porém eu gosto muito de Jorge Amado, né, eu gosto muito de Mar Morto e de Os Capitãs da Areia, que foram livros que eu li na escola, alguns dos poucos livros que eu li enquanto eu ainda estava no ensino médio, e eu gostei muito, e já faz uns dois anos que eu quero reler, mas eu acabo nunca conseguindo encaixar no meu cronograma, mas eu acho difícil que eu leia, releia e não goste, né, então pelo menos é um gênero que eu posso falar que eu li alguma coisa, e eu li outros também, pedaços de outros durante a escola, mas nenhum me marcou tanto quanto esses dois. Romance e Água com Açúcar, eu já li muito Romance e Água com Açúcar, porque como eu falei, eu comecei lendo Ticlite, e depois mesmo, quando eu comecei a diversificar um pouco os gêneros, eu ainda lia muito Romance, né, e talvez por isso eu tenha enjoado um pouco, mas eu escolhi um aqui que eu li recentemente, nos últimos dois anos, e que eu sei que é bem Romance e Água com Açúcar, que é o The Choice, do Nicholas Parks, né, eu li em inglês, mas eu tenho quase certeza que ele chama Escolha, e eu não gostei, mas eu acho que eu não gostei, não tanto pela escrita do autor, que eu achei ok, mas foi mais porque a história envolve traição, e eu tenho um pé atrás com histórias que envolvem traição, depende muito da forma como o autor explora, senão acaba me deixando meio brava, meio irritada, e nesse caso, The Choice, me deixou assim, porque eu acho que era uma situação que poderia ser enfrentada de outra forma, tá, mas assim, aí é uma questão de uma opinião pessoal mesmo, e não em relação ao livro em si, né, é um posicionamento meu como pessoa, mas enfim, li, não amei, porém achei uma leitura ok, e a ideia quando eu li esse livro foi conhecer a escrita do Nicholas Parks, porque é um autor também que eu nunca tinha lido nada, e que eu sei que muita gente gosta, então eu fui ler por causa disso, e achei uma experiência legal, como eu falei, eu achei a escrita dele boa, só me incomodei realmente com essa questão da traição. Próxima categoria, próximo gênero, desenvolvimento pessoal. Também é um livro, um gênero que eu acabo lendo pouco, né, muita gente confunde um pouco, confunde não, mas liga muito desenvolvimento pessoal com autoajuda, e eu acho que tem algumas diferenças, né, entre livros de cada gênero, mas eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal, não leio sempre, não é um gênero que eu tenho como favorito, mas eu acho que é um gênero que tem a acrescentar bastante, e eu acho que são leituras legais a gente fazer, quando a gente tem algo em mente, sabe, eu não acho que, pra mim, não é um gênero que eu vou pegar pra ficar lendo, né, um atrás do outro, ou toda hora, mas eu li um desenvolvimento pessoal, que foi o dono do próprio Nariz, do Adriano Silva, que foi na época que eu tava querendo sair do meu emprego, e queria, né, viver como autônoma, enfim, e esse livro, ele é exatamente sobre isso, né, ele é exatamente sobre empreendedorismo, e ele é bem real, bem realista, assim, tem dicas bem interessantes, então foi o livro que me ajudou bastante nessa fase da minha vida, e que eu indico pra quem estiver vivendo a mesma coisa, e que eu acho que comprova isso que eu falei, sobre a gente procurar livros de desenvolvimento pessoal quando a gente tem algum problema ou algum plano em mente, né, e não simplesmente pegar pra ler, porque quando a gente tem essas questões na cabeça e a gente escolhe um livro que fala sobre isso, eu acho que é muito mais fácil a gente se identificar, de repente colocar aquelas coisas em prática, né, então fica aí a minha dica. Próximo, a New Adult, realmente também um gênero que eu não leio muito, mas eu tive uma fase em que eu li até que bastante, porque, não sei se vocês sabem, mas eu era muito fã da Colleen Hoover, e ela, né, escreve muitos livros desse gênero, então eu comecei a ler por causa dela, e justamente o que eu escolhi aqui foi o Ugly Love, que é o Lado Feio do Amor, né, eu li em inglês logo que saiu, porque eu realmente gostava muito da Colleen, e assim que ela lançava o livro novo, eu já comprava no inglês e já lia, porque eu era esse nível de fã, e na época eu gostei, Lado Feio do Amor, também tem algumas cenas de sexo, que realmente não são a minha praia, mas assim, ok, combina com a história, e na época, como eu falei, eu gostei bastante desse livro, mas hoje já eu sei que se eu relesse, por exemplo, não seria um livro que eu gostaria tanto de novo, né, mas já li, já li alguns outros também, não é um gênero que eu leio mais tanto, mas eu não deixaria de ler, caso eu me interessasse por algum livro desse gênero. Tiquilite, como eu falei, muitos de vocês não sabem, eu acho que eu só lia Tiquilite, né, de 2005 até 2011, e mais 2013, eu só lia Tiquilite, só lia Tiquilite mesmo, assim, tipo, eu ia na livraria e só olhava a parte de Tiquilite, se não fosse esse gênero, eu não lia. E talvez por isso eu não desse tanto, porque na época ainda não tinha tantos livros de tantos gêneros disponíveis pra gente aqui no Brasil, então muitas vezes eu li em inglês porque não tinha saído aqui, não tinha previsão, enfim, eu era a louca do Tiquilite, e hoje eu não leio mais tanto, em partes porque eu acho que eu enjoei, né, porque eu li muito, mas muito mesmo, em partes também porque eu acho que não faz mais tanto meu estilo, mas é um gênero que eu tenho muito carinho, porque se não fosse ele, eu não seria a leitura que eu sou hoje, não teria me tornado leitora, e é um gênero que às vezes eu gosto de pegar pra ler, pra dar aquela esparecida, ou até pegar algum gênero, algum título que eu gosto muito, né, principalmente da Maggie Cabot, para reler. Então, eu não escolhi nenhum nesse gênero, porque eu realmente li muitos, mas eu queria mais falar sobre, né, a minha experiência com Tiquilite, o quanto eu sou grata a esse gênero, que também sofre um preconceito muito grande, porque as pessoas confundem, acham que são histórias rasas, e superficiais, e clichês, e acho que em partes, assim, sim, tem o lado clichê, não são as histórias mais profundas, mas não é a proposta delas, né, então, não vejo nenhum problema de não serem leituras cabeçudas, né, como as pessoas dizem, quando não é a proposta desses livros, a proposta desses livros é justamente entreter, é justamente dar aquele calorzinho no coração que a gente gosta, fazer a gente suspirar, então, quando a gente tá nessa vibe, é ótimo ler um livro desse, e se a gente não tiver nessa vibe, realmente não é pra ler esse tipo de livro, então não tem nada, nenhum problema com esse gênero, com essas autoras, é simplesmente uma questão de gosto, e a gente tem que respeitar, né, e, por último, clássicos, clássicos sempre, né, o meu problema, mas sempre também é um gênero que eu procuro ler cada vez mais, eu até li alguns clássicos, né, estrangeiros, né, até tem uma listinha considerável, e eu escolhi um que eu gosto muito, mas que foi uma leitura um pouquinho mais complicada, que foi o retrato de Dorian Gray, eu li em 2011, justamente quando eu tava meio que nessa transição dos tiquelites pra outros gêneros, e eu li em inglês, e ele tem um inglês mais difícil, então eu achei que eu nunca ia terminar, ou que eu não ia gostar, mas pra minha surpresa, eu terminei, e eu gostei, foi por isso que eu escolhi esse livro pra essa categoria, mas, é, eu pretendo fazer alguns posts sobre clássicos, porque eu sei que tem muita gente que ama clássicos, e eu sei que tem muita gente que é como eu, que quer ler mais clássicos, mas tem essa dificuldade, então eu pretendo fazer tanto de clássicos estrangeiros, quanto de livros contemporâneos brasileiros, eu também sei que é uma outra categoria que rola aí uma dificuldade de ter indicações, e tudo mais, mas enfim, esses foram alguns livros, então 10 livros, né, que vocês talvez achassem que eu nunca leria, ou que eu nunca tinha lido, e eu já li, então queria só fazer essa brincadeira de surpreender, talvez vocês, e quero saber também de vocês, quais são os livros que vocês, mais diferentes, né, mais fora da zona de conforto que vocês já leram, quero saber se tem mais algum gênero, algum autor, ou algum livro mesmo, algum título, que vocês acham que eu nunca li, e aí eu respondo nos comentários se eu li ou não, então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê logo mais. Tchau. Tchau.